Olá pessoas! Há quanto tempo? Quer dizer, pode ser que você tenha assistido um vídeo ontem, mas hoje tenha assistido dois, três. Obrigado! Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, continue prestigiando. Se nós estivermos ensinando alguma coisa, que bom! É isso que nós queremos. Lógico, se você quiser vir aqui fazer o curso, nós estamos em São Paulo, em outros vídeos tem o número, vou ver se coloco no final, mas escreve, entra na página, nós temos a página do curso de sapateiro de reparos, entra lá, se tiver alguma dúvida também manda. Hoje nós estamos aqui para falar sobre lacear sapato, alargar sapato. Você, minha amiga, que usa um sapatinho desse, você compra o sapato na loja, naquele entusiasmo, naquele calor, você experimenta o sapato, está ótimo! Só que quando você tenta usar, menina, o negócio pega. Seus pés ficam em petição de miséria. Na festa, então, você vai à festa, aí você volta, que volta, e piora, piora, porque você pisando. Agora, se você andar assim, também não vai dar muito certo. Aí, às vezes, você vai, ah não, dessa vez eu vou comprar um sapatinho, mais ou menos como esse daqui, mais larguinho. E aí o pé fica um pouco mais confortável. Tem gente que tem pés mais sensíveis. E outra, isso não acontece só com mulher, não, isso acontece com homem também. O camarada pega, vai, compra o sapato, e aí o que acontece? O que acontece? Ele pega, entra na internet, vai lá na internet, aí tem alguém que diz para usar feijão. Sim, feijão. Se você está, ah, vou lacear o sapato com feijão. Sei lá. Ó, se você quer fazer com feijão, faz o seguinte, pega duas sacolinhas como essa, coloca um copo americano de feijão aqui dentro, aí coloca, ajeita o feijão aqui, com duas sacolinhas para ver se não vaza. Depois, pega um copo d'água americano e coloca aqui dentro. E aí empurra bem. No outro dia, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Se você molhar esse daqui e colocar o feijão, é capaz de acontecer alguma coisa. Nesse daqui não vai acontecer nada. Pode colocar feijão, milho, beterraba, repolho, berinjela, arroz. Pega um provolone, coloca, enfia um provolone aqui. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Sabe por que não vai adiantar? Sabe como é que eu provo a você que não vai adiantar? Porque se adiantasse, gente, não existiriam essas coisas aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar para ver se você enxerga melhor aqui. Vamos ver aqui. Tá? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou fechar um pouco. Não, aqui estou abrindo. Essas coisas dentro do sapato... Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos. Isso, tome. Essas coisas dentro do sapato, elas vão abrindo. Tá vendo aqui? Elas vão abrindo. E o que elas fazem? Elas laceiam o sapato. O adequado é que você deixe, sei lá, talvez, umas três horas no mínimo. Ó, agora deixa eu posicionar essa daqui. Ó. Aqui está apertado. Tá certo? Quando eu coloco o sapato aqui, dentro do sapato, vai fazendo isso. Entendeu? Então, voltando, vou fechar aqui e vou colocar dentro do sapato. Dá pra você reparar? Aqui. Ó. Vai pra frente e vai pra trás. Daqui a pouco eu abro mais o ângulo. Você vai entender melhor. Aqui. Aqui. Colocado o sapato. Agora, veja. Eu vou lacear esse sapato. Ele precisa ficar pelo menos umas três horas. Agora, se por acaso eu tiver tempo, presta atenção nisso daqui, ó. Se eu apertar mais um pouquinho o parafuso aqui em cima, eu vou lacear mais, eu vou acabar destruindo, estragando o sapato. Tá? Espera um pouquinho, deixa eu abrir a imagem pra você. Isto. Ó. Certo? Aí tem um pé de cada um. Os dois vão lacear de uma certa forma assim. Só que esse daqui, ele é sintético. O que vai acontecer? Se a dona não colocar o pé logo dentro, ele vai voltar. O sintético volta. O couro, ele tem uma, vamos dizer, a qualidade de demorar um pouquinho mais. Mas ele também volta. No tempo do inverno, no tempo do frio, ele volta. Aqui, eu tenho a outra. Veja você, o seguinte. O meu amigo tem o mesmo problema. O sapato está apertado. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o pézinho masculino. Esse daqui é o direito. Deixa eu ver. Esse daqui é o esquerdo. Aí eu vou colocar. Esse daqui é pra o masculino. A mesma coisa. O nosso meio sapato aqui. Ó. Certo? Tá aqui. O sapato do cliente tá aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou abrir. Vai lacear o sapato. Você pode ajudar a lacear? Se você te pegar, normalmente eu peço pelo menos três dias. Até porque a gente só tem essas duas máquinas. Às vezes aparecem vários clientes querendo. Principalmente quando começam as botas. Aí, na hora de colocar o sapato aqui, o que eu faço? Ah, só a propósito. Tem esse tamanho. Tem esses pequenos. Tem esse médio. E tem esse grande que tá aqui. Tá bom? Aí, o que eu faço? Eu posso pegar. Na loja do fornecedor. A maioria deles tem. De várias marcas. Produtos emolientes. Produtos. Como é que se chama? Aquele da Vene. Creme hidratante. O creme hidratante. Ele vai servir nesse daqui. Ele vai servir no sapato de couro. Seja masculino ou feminino. Você vai pegar. Vai passar um pouco aqui dentro. Aliás, se você veio procurando. Poxa, pensei que ia lacear. Quer lacear em casa? Você faz o seguinte. Presta muita atenção que você vai conseguir. Você vai pegar um creme hidratante. Seja da Vene. Seja, sei lá. Mary Kay. Ou Rino D. Ou qualquer marca. Avon. Sei lá. Pega um creme hidratante. Dá uma lida na fórmula. Você vai ver que a fórmula é a mesma. Quase a mesma que o hidratante pra sapato vai usar. Procura o que não tem a cor. Você vai passar um pouco aqui. Vai passar um pouco aqui. Você calçou o sapato. Você viu que ele é o seu número. Você já comprou. Você perdeu a nota. Você não vai mais trocar. Você vai, antes de colocar o sapato. Você vai colocar uma daquelas meias. Espera, só um pouquinho. Eu deveria ter pensado nisso. Essas meias. Sabe? Meia esportiva. Você vai pegar. Vai colocar. Você vai calçar o sapato. Social. Bonitinho. Faz isso dentro de casa. Pra não assustar as vizinhas. Não deixar as invejosas. Achando que você tá meio esquisita. Mas você vai passar o creme hidratante aqui. E vai usar a meia esportiva. Por quê? Porque a meia esportiva vai deixar o seu pé mais grosso. Mais largo. E aí vai lacear o sapato. De um jeito que ele vai ficar. Para você mesmo a usar. Outra possibilidade. Mas aí presta muita atenção. Pra depois não dizer que eu ensinei errado. O tio não tá aqui pra ensinar errado. Você pode pegar. Um sapato de couro. Pegar um pouco de álcool. Se não tiver álcool líquido. Álcool líquido é melhor. Você vai dar uma encharcadinha. Aqui desse lado. E desse lado. Que é justamente onde pega no teu pé. Sabe? Pega um meio copo de álcool. Coloca assim. Coloca assim. E aí enfia o pé com a meia esportiva. O que vai acontecer? Nesse caso você vai sentir menos dor. Porque o álcool vai amortecer o seu pé. Mas fica uns 20 minutos. Se você conseguir. Fica. Vai cuidar da casa. Vai fazer alguma coisa. Agora. Sapato preto. Não vai colocar. E outra. De couro. Não vai colocar em qualquer outro. Porque corre sério risco de desbotar. O preto não vai desbotar não. Se desbotar. Manda que eu pinto pra você. Mas não vai desbotar. De couro. Não vai pegar o sintético. E querer fazer isso. Porque não vai adiantar. O sintético. Eu. Chego pra cliente. E falo. Olha. Eu vou lacear o sapato pra senhora. A senhora vai calçar. E vai calçar sempre. Porque ele. Ele tem uma tendência. O sintético. Ele tem uma tendência a voltar. Porque é uma espécie de plástico. Certo? Agora. O de couro. Se ele é de uma outra cor. Ele vai demorar um pouquinho mais. Se você realmente quiser. Não vai dizer que eu te disse que era a única possibilidade. Que não é. Você pode levar pro sapateiro. Mas ele é de uma outra cor. Você pode colocar um pouco d'água. Um pouco d'água. De couro. Se o sapato é de couro. E enfia o pé com a meia esportiva. Certo? Vê lá. Você aguenta dez minutos. Vinte minutos. Tem gente que coloca. E esquece. Aí é ruim. Quando sai. Aí vai à rua. A vizinha olha. Hum. Ela tá ficando biruta. Mas não é. Ela tá só laciando o sapato. Por que gente. Laciar sapato. É coisa pra profissional. Ah. Mas uma amiga me ensinou. Eu aprendi. E deu certo. Que bacana. Ó. Esse daqui. Vai laciar aqui atrás. Tá. E vai laciar aqui atrás. Quando o sapato tá preso aqui na frente. Vamos tirar esse grandão. Vamos colocar. Esse é o direito. Vamos colocar aqui. O direito aqui. Colocando aqui. Uma máquina dessa. Você vai pagar. Quer dizer. Lógico. Se você pegar negócio de oportunidade. Aproveita. Qualquer coisa que você pague menos de 700 reais. Tá muito bem pago. Tá vendo. Aqui ó. Esses ponteiros aqui ó. Eles indicam. Que você está. Na mesma medida. Nos dois pés. Tá vendo. Se locomove. Aqui. Ele puxa. Pra trás. Tá vendo. Deixa eu. Aqui. Ele puxa. Ele puxa. Aqui. Ele laceia. Isso é lacear sapato. Torná-lo laço. Torná-lo largo. Você. Tome cuidado. Pra que não. O sapato parece que é bom. Eu ia estourar. Ah. Não consegui. Gente. Se você já é inscrito. Muito obrigado. Outra vez. Se você não é inscrito. Se inscreva. É. Eu queria mandar um abraço pro rapaz. Lá de Rio Branco. No Acre. Muito sucesso. Eu gosto muito. Quando você manda as suas fotos. Do seu sucesso. Muito. Muito bacana. O pessoal de outros lugares. De outra vez eu vou fazer o seguinte. Vou pegar. Antes anotar. Como esse daqui. Vou anotar o nome das pessoas. Pra mandar um abraço. Porque as pessoas são gentis. Elas se inscrevem. Elas comentam. Elas tem dúvidas. Elas. Enfim. Prestigiam. Se por acaso tiver alguma coisa errada. Pega e escreve pra gente. Nós somos sapateiros. Sapateiros são humanos. Humanos erram. E eu acho que é só isso. Já estamos enrolando. Falou. Um abraço pra vocês. Tá. Querendo lacer sapato. Ó. Uma máquina dessa. Eu não sei. Eu falei. É. Uns 800 pau. Se você conseguir pagar. Menos de 700 reais. Você tá pagando muito bem. Tchau. Tchau.